Prontinho, a gente já chegou aqui em Campinas, a gente veio trazer um presente pra Ruth, ela que participou da promoção do show de prêmios, vamos ver se ela tá em casa, né? Ruth! Ah, ela lá, ó! Oi, Ruth, tudo bem? Nós somos do programa Car Moto Show, das concessionárias Carlos Cunha, muito prazer, como é que vai? Tudo bem, graças a Deus. A gente veio trazer um presente pra você, que você participou da promoção, não é? Comprou o seu carro lá nas concessionárias, é a primeira vez que você compra lá? Não, não, não é a primeira vez, não. Gosta, então, de comprar nas concessionárias? Carlos Cunha é o melhor. Que bom, a gente fica feliz, e ó, obrigada por você ter participado da promoção, tá bom? Sim. Vamos ver se ela colou adesivo? Vamos ver, ó, ela comprou a captiva lá, colou adesivo, fez uma frase bonita, né? Lembra da frase? Deixa eu ver a frase dela aqui, que eu lembro da sua frase. Realizo meus sonhos na Carlos Cunha. Isso mesmo, tá vendo? Porque eu vejo antes de vir pra cá, né? E ó, você levou um presente, abre pra ver se você gosta. Ó, lindo, né? Gostou? Adorei. Que bom. Você de casa também pode participar, é muito fácil. Passe em uma das concessionárias Carlos Cunha, cole o seu adesivo, e você pode ser o próximo ganhador da promoção Show de Prêmios. Até mais. Tchau. 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 Tchau.